Muito boa tarde, muito boa noite, independentemente do momento que tiveres em contacto com esse vídeo. Professor, aqui é o Maria, estou professor de matemática, para um dia mais de resolução de expressões algébrica racional. Temos esse exercício ao quadro, observam, o que é que ele diz? Diz, se A e B são números reais, tal que A² mais B² é igual a 1, então A elevado a 6 mais B elevado a 6 é, é quanto? Não sabemos, vamos lá saber. A elevado a 6 mais B elevado a 6, não sabemos, mas sabemos sim que A elevado a 2 mais B elevado a 2 é igual a 1. Pronto, muito simples. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Como já temos A elevado a 2 e B elevado a 2, e queremos ter A elevado a 6, B elevado a 6, então vamos elevar os dois membros a 3. Vamos fazer assim. Parênteses. Vamos fazer assim. A mais B, A² mais B² é igual a 1, tudo isso é elevado o quê? A 3. Vamos ter parênteses A elevado a 2 mais B elevado a 2, elevado tudo a 3, igual a 1. A elevado a 3, pronto. Vamos ter A elevado a 2 mais B elevado a 2, elevado a 3, igual a 1, pronto. Vamos desfazer essa expressão toda, cumprindo com esta A mais B elevado a 3, igual a A elevado a 3, mais 3A²B, mais 3AB², mais B³. Então vamos ter assim, vamos ter assim, vamos lá ver. A² elevado a 3, mais 3, vezes A² elevado a 2, vezes B², ok? Mais 3A², vezes B² elevado a 2, mais B² elevado a 3, igual a 1, ok? Aqui nós teremos, né, o 2 vezes 3, vamos ter A elevado a 6, mais 3, o 2 vezes 2, A elevado a 4, B², mais 3A², e o 2 vezes 2, B elevado a 4, mais, mais, 2 vezes 3, B elevado a 6, igual a 1. Vamos ter o seguinte, A elevado a 6, mais B elevado a 6, mais, vamos aqui, que é fatorizar, 3A²B², parênteses, A², mais, B², igual a 1. Então, A elevado a 6, mais B elevado a 6, mais 3A²B², vezes, observem bem, observem que isto que está aqui, esta expressão de A², mais B², está aqui, A² mais B², igual a 1. Então, pronto, aqui, isto aqui é 1, igual a 1, A elevado a 6, mais B elevado a 6, igual, igual a 1, vamos lá, vamos lá, vamos lá, foi assim, mais, né, 3A²B² vezes 1, igual a 3A²B², igual a 1. Então, A elevado a 6, mais B elevado a 6, é igual a 1, menos 3A²B², pronto. Este é que é o nosso resultado. Há dúvida? Não há dúvida? Siga os passos, passos simples, acompanhe todo o espaço, não perca nenhum passo. Comente, diga de onde estamos vendo, de que província, de que país, de que município, e dê um like, subscreva-se no canal, o professor que é o Maria, o professor que está a bombar, enfim. Meus amigos, estamos juntos. Fui! 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 Fui!